Eu sei que não é fácil chegar aqui com zero inglês. Nós passamos por isso. E aqui você precisa aprender o mais rápido possível para poder fazer entrevistas e trabalhar. Foi aí que desenvolvemos nossas habilidades de estudo. Fomos do nível mais básico até o avançado. Por isso agora vem a primeira dica para acelerar o seu aprendizado. Primeiro, nada substitui o foco e a dedicação. Tenha disciplina e vontade. Nós não perdemos nenhuma aula do primeiro curso. E quando chegava em casa, a gente estudava de novo. Outra dica, abra o livro na matéria que o professor passou e pesquise no YouTube por brasileiros explicando essa matéria em português. Ficará mais fácil de entender no início. Não seja preguiçoso a gente fazer todas as tarefas de casa, todos os exercícios do livro. É chato, mas ajuda. Já salva esse vídeo aqui porque você vai precisar dele depois, hein? Valorize o curso que você pagou com tanto suor e trabalho. Preste atenção na aula e não no celular. Faça uso das aulas extracurriculares e aulas de reforço. Pratique. Perca a vergonha de falar. Eles não se importam se você fala errado. Baixe aplicativos de rádio e escute as rádios de Limer. Nós colocamos também etiquetas pela casa com o nome dos objetos em inglês. E colocamos algumas regras de gramática nas paredes do quarto para ajudar a memorizar. Leia as embalagens, as placas, os jornais. Busque tradução se for necessário. E assista filmes infantis com legendas em inglês. Isso ajuda. Eu sei que é difícil sair da cama numa manhã chuvosa e fria, Mas esse é o seu momento. Não desperdice. E agora curte esse vídeo para eu saber que você gostou. E leia a legenda aqui que tem mais dicas.